Boa noite, queridos seguidores. Nesse vídeo-aulas, em especial, terá uma experiência mais, pois eu vou despertar todos os seus desejos, como num verdadeiro sonho, se você permitir. Vai mudar a sua vida para sempre. Lembre-se que nós estamos todos conectados com esse universo infinito, e é nesse momento que a troca de energia se torna extraordinária. Assista esse vídeo todas as noites, antes de dormir, ou quando achar melhor. Eu vou lhe proporcionar, através dessa experiência, um relaxamento completo, e você irá dormir com o som da minha voz e dos elementos da massagem e da natureza, além de ativar todas as suas perseguições ocultas. E para ficar melhor, eu tenho uma dica. Coloque em um pequeno potinho, ou um pires, com um pouco de cravo, ou folha de louro, ou canela em pau. Isso irá potencializar ainda mais esse tratamento, poderoso extrasensorial. Fiquem comigo até o final, pois tem informações importantes para trazer, e será um prazer te conduzir. Vamos começar? Procure uma posição confortável, agora totalmente compenetrados, por favor. Acompanhe o som da minha voz e tudo que irei trazer para vocês. Comece com a respiração. Muita atenção. Trata-se de uma técnica muito simples, mas poderosa, que diminui a ansiedade. Relaxa o corpo, reativa sua mente, praticada corretamente. Pode confiar. Suavemente, respire pelo nariz. Preenchendo todos os seus órgãos internos de oxigênio. Preenchendo todos os seus órgãos internos de oxigênio. Energia vital, fornecida pela natureza, pelas plantas. Depois, respirem pela boca. Liberando todos os problemas, traumas que não pertencem mais a vocês. Volte a sua concentração na respiração. Na respiração. Toda vez que vocês ouvirem esse som. Para ficar à vontade, fechem os olhos. Pode fechar os olhos. Assim, vocês começam a entender melhor o propósito. Nesse momento, vocês começaram a ouvir o som lá fora. E as ondas do mar. Agora, eu peço licença. Sinta a minha presença. Pois é, com as minhas mãos mágicas, eu vou tocar em seu corpo. Ativando todas as suas energias dos pés. Levando embora todo o cansaço do dia, todo o desconforto nas costas. Levando todo o peso, dor muscular, tensão nos ombros. Aliviando todo o estresse, cansaço físico. Agora, agora vou usar os elementos da massagem. Agora, vou usar os elementos da massagem. Para ficar melhor nesse momento, você se transportou para outro lugar. O lugar da sua preferência. E comece a ouvir outro som lá fora. Já completamente relaxado e entregue, começou a sover lá fora. Mais uma vez, eu peço licença, pois vou massagear todo o seu corpo, seus pés, as costas. Vamos lá. 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 Tenha uma ótima noite. Muito obrigada. Gratidão. Vamos lá. 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 Vamos lá.